Saímos de casa Para não destoar Com tanta conversa Amigos à volta O patrão à espera Sentimos revolta E a culpa bandida Não me vai largar Pedimos mais um brandy Para atenuar E coisas assim Só uma exceção Hoje trabalho sim Amanhã já não A vida é curta Tenho de aproveitar Hoje tirei o dia Para me descarar Bateram doze horas No sino da igreja Seguimos para a tasca Bebendo cerveja E como o almoço Tardava a chegar Passamos aos martinis Para continuar Depois foi o Tintol Para acompanhar O bacalhau no forno Parecia dançar Pedimos a conta Seguimos caminho Mas antes de sair Um medronhozinho E coisas assim E coisas assim Só uma exceção Hoje trabalho sim Amanhã já não A vida é curta Tenho de aproveitar Hoje tirei o dia Para me descarar Chegou a pior parte Da minha jornada Voltar para casa Ver a namorada Com olhos tristonhos Com olhos tristonhos De desilusão Estiveste a beber E eu respondo Amor não Nada a fazer O álcool que lhes anda Ficamos sem falar Dormo na varanda Dormo na varanda E segunda-feira Já vou trabalhar Passo pelo bar E volto a entrar E coisas assim Não têm explicação Se tenho um problema Tenho a solução A vida é curta Tenho de aproveitar Hoje tirei o dia Para me descarar E aí